A pergunta, Marta, é... Você viu a nossa neta morta? Claro que vi. Você estava emprestado numa cama de hospital. O Sérgio era um garotão. E eu tive que resolver esse serviço todo sozinha. Eu, pobre Marta, pau pra toda obra. Estive lá, vim e enterrei. O que mais que você quer saber? É que a Olivia me perguntou ontem. Me fez essa mesma pergunta que eu estou fazendo a você. Se eu tinha visto a minha neta depois que ela morreu. Eu disse a ela que não, que eu não tinha visto nem quando estava vivo. A Olivia? Mas por quê? O que ela tem com isso? Não, quer saber o porquê? Primeiro ela perguntou se eu sabia o motivo por que a criança tinha morrido. Eu disse a ela que eu sabia aquilo que você tinha me dito. Que a criança tinha nascido muito pequenininha, muito franzina e que não tinha resistido. Foi, foi isso que aconteceu. Eu sei, mas é que o que me impressionou, o que me deixou preocupado foi o fato de ela ter perguntado se eu tinha visto a minha neta depois de morta. É como se ela me desconfiasse de alguma coisa. Desconfiasse? De quê? Meu Deus. Mas o que... Que papagem é essa que você está falando agora? Marta, eu estou te fazendo uma pergunta assim como ela fez uma pergunta para mim. Ué, você deveria ter respondido. Escuta aqui, ô mocinha. O que você tem a ver com isso? Ah, não é da sua conta. É. Vamos, Sérgio. Vem. Vamos sair, né? Quem desce com a gente? Eu desço. Sérgio, bom, se a gente jantar cedo hoje, podemos assistir um bom filme na televisão, né? Convida a Sabrina. É, ia ser bom. Eu preparo uns queijinhos, uns salgadinhos, também uma boa garrafa de vinho. O que você acha, filho? Ah, eu não sei, mãe. A Sabrina está toda enrolada lá com essa exposição na AMA. Eu trabalho dela. Mas de qualquer maneira, se a gente se encontrar, eu pergunto. Vão, pai. Vão. Vão para vocês. Tchau, mãe. Tchau. 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 É gostado. Sim, promessas fiz, fiz projetos, pensei tanta coisa. E vem o coração diz, que só em teus braços não. E vem o coração diz, que só em teus braços não, mas deus 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 Pai, não sinto falta de uma companheira, não, pai? Você está querendo dizer que... Você está me perguntando se eu... Se eu não sinto falta... De sexo? Também. É claro que eu sinto, né, Jorge? E você não acha que você poderia ter uma companheira? Não, eu não acredito que eu pudesse vir a me apaixonar por mais alguém. Meu filho, no mundo hoje com tantas dúvidas, eu tenho certeza de duas coisas, duas verdades para mim são inquestionáveis, absolutas. O meu amor por sua mãe e a minha fé religiosa. Até a próxima.